Salve galera! Tudo beleza? Neil Hyde aqui trazendo mais um vídeo. Vídeo de hoje, vamos colocar os Games with Gold de Fevereiro 2022 das outras regiões. Quero agradecer a galera pelo feedback no novo quadro que eu criei, analisar a gamertag, análise do player. Já coloquei dois vídeos aí, quem não assistiu, dê um toque aí, assista, tá legal. E essa semana vai ter mais vídeo aí. Beleza? Acompanhe o vídeo de hoje. E aí galera, foi anunciado os Games with Gold pelo Major Nelson no final de janeiro. Tivemos uns games bem exóticos aí, novamente, esse mês aí. Aquele games do fundo da prateleira que ninguém conhece, né? O Broken Sword 5, The Serpent's Curse. O Aerial Knight, Never Wild, Hydrophobia, clássico do Transcenter. E o Mr. Explode Men, só que tem uma pegadinha, né? Esse Mr. Explode Men tá na BR só, né? Que foi trocado pelo... Ele foi substituído por outro game, né? Um game da vez que seria o Land of Bugs, né? Não que seja um game maravilhoso aí, mas tá aí, né? No dia 15, quando esse jogo... Dia 16, quando o jogo sair, eu boto o link pra vocês baixarem aí na live americana. Esse aqui só vai estar disponível na live americana, né? Agora vamos pra primeira quinzena aí do... Do mês. Iniciando aqui com uma de praxe, né? Os jogos estão disponíveis na live brasileira mesmo, pra vocês pegarem, né? O Broken Sword 5 já tá aqui. Eu não sei porque ele tá com o preço aqui, eu resgatei ele no console já, né? Porque... Eu não tô colocado com a minha conta, com uma conta secundária, né? Acredito que esse lugar que é o principal de vocês que tem a assinatura, ele vai aparecer com... Com... Disponível gratuitamente, né? Esse jogo bem nas antigas, no jogo dos anos 90. Olha eles mudaram aqui a loja aqui agora que eu vi. Bem melhor pra eleitar pro lado. O Panjinklic clássico dos anos 90, né? Vou até baixar esse joguinho aqui, parece ser bacaninha, né? E o outro do Transcentra, né? O clássico aqui, o Hydrophobia. É bem aclamado na época. É produzido pela Microsoft mesmo desse jogo, eu nem lembrava disso. É gratuito aí. O jogo tem um gráfico bem bonitinho. Pra época, né? Pra época, né? Hoje em dia já tá bem datado, né? Parece bacaninha esse jogo, vou dar uma chance pra ele outra hora também. E aqui pra avisar, galera, também, o Fear 3, ele tá gratuito na live do México. Só que aqui tem uma pegadinha, né? Como esse jogo não tem... Ele não tá disponível no marketplace do Xbox One, Vocês vão ter que criar uma conta mexicana pra resgatar aquilo, né? Por mais que não esteja grátis, Vai ter que colocar um cartão de crédito. Vai dar um trampinho, né? Mas ele tá gratuito na live do México, só que. Espanhol, México. E... Mesmo que você procure... Aqui do México também, né? Mesmo que você procure aqui, ó. O Fear 3, né? Ele não vai aparecer nada aqui na... Na música dele. Só vai aparecer as DLCs aqui, né? Coisas por Chaser, Hammer, Shredder. A gente precisa ter o jogo em si mesmo, né? O launcher do jogo, né? Não as DLCs, né? Vou clicar aqui pra ver. Ó, essa tela precisaria estar pro jogo, né? Pode não estar disponível separado, né? Como eu não tenho jogo por aqui, ó. Ver jogo. O jogo não vai estar disponível aqui. Vocês vão ter que fazer aquela manobrinha... Ó, não pode ser medido separado. Vocês vão ter que fazer essa manobrinha aqui no 360, né? Cria uma conta. É... Logo por esse link que eu vou deixar aqui. O Marketplace Xbox no 360. Já que esse aqui não tá disponível, né? Beleza. Próximo aqui temos o Galaxy Control Arena. Esse aqui tá gratuito pra todos, né? Viu? Ele tinha saído um tempo atrás. Ele... Foi tirado a microtransação dele, uma coisa assim. Foi colocado na loja de novo, né? Tô deixando pra vocês baixarem ali. Esse aqui nos ouvir, né? Falta pra mim mais. Esse é um jogo de gerenciamento. Um filme. Flash Rally. Baixe aí, se vocês quiserem. Próximo aqui, que não pegou no meu outro vídeo, né? Que foi aí na segunda quinzena. É o Kings Quest 5. Simples em After The Death. Ainda tá disponível na live brasileira. Provinho do Artifacts 1 de... De... De puzzle, né? Pra você... Achar os itens ocultos no cenário. E o G fácil. O meu G em 3, 4 alinhas, né? Resgate aí, porque CD é uma franquia do jogo pago. Não sei se vai continuar muito tempo gratuito, aí. Pra quem não assistiu o meu outro vídeo, peguem aí. Aqui temos os clássicos, né? Repetidos do... Do Maze, né? The Blob 2. Tá disponível na live japonesa, né? Um briguinho pra criançada, aí. Todo mundo já pode ter pegado nesses games, hein? Mas... Como eu disse, sempre eu vou citar, né? Pra quem... Pra quem perdeu, Pra quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo, né? Assistindo agora. Tem muita coisinha nos outros países, né? Que se pegarem. Continuando aqui, temos o Port Royale 3. Tá disponível na live da... Inglaterra. Pequeno gerenciamento, hein? Já foi dado na live brasileira uma vez. Daqui não pegou, hein? Com uma chance pra vocês jogarem de novo. Estilo Tropico, né? Tropico deram na goia também. Mas uma pegada, hein? Continuando aqui na live da Inglaterra, Temos o... MX Unleashed. Jogo do Motocross, no Xbox clássico. Tá gratuito de novo, né? Tá bem datado hoje em dia, hein? Mas joguinho no Motocross, hein? Não dá conquista, né? Jogo do Xbox clássico, né? É só pra vocês pegarem mais um na biblioteca, hein? Eu sou o único rapper nesse jogo. Continuando aqui, o jogo de futebolzinho, dos cabeçudinhos. Tá na live coreana. Esse aqui é o Sensibly World of Soccer. Disponível lá. Esse jogo tá gratuito todo mês aqui. Estou muito cansado de ver na cara desse game. Esse aqui não precisa nem ter live gold. Esse aqui tá gratuito pra todos, né? Como o Metal Slug 3. Tá disponível de novo na live de Israel. Esse jogo... Muito bom, né? Quem não tem na coleção, baixe aí. Esse aqui vale a pena. Esse aqui vale a pena. É barro nesse game. Live de Israel. Ele não precisa de gold, não. Também tá pra todo mundo. Os pais não estão carregando. Temos aqui na live japonesa o Costume Quest 1, né? Esse aqui do 360. Eu não sei se esse jogo dá 1000G ou 400G. Não lembro se não. Um live arcade, né? Joguinho de RPG de turno. Que não jogou, né? Dois é bem legalzinho. Dois. Esse primeiro eu não joguei ainda. Mais um gratuito. Outro na live japonês. O Staking. O jogo das matrioscas russas aí. E não pegou também. Esse aqui tá gratuito sempre também, né? Todo mês. Precisa de live gold, né? Esses dois lindos. E pra finalizar o vídeo aqui na live da Argentina. Temos o Ikaruba aqui. Que é um live clássico do Dreamcast. Que a gente já deve ter pegado também, né? Isso aqui... Não precisa de live gold, né? Esses três, né? Beleza? Bastante coisinha então, pessoal. Como vocês acompanharam aí. Algumas coisas se repetem, né? Do mês a mês aí. Eu sempre perguntei pra galera, né? Se eu devo repetir esses jogos aí. Sempre tá parecendo uma galera aí que... Caí de paraquedas no vídeo. Que não tenha resgatado ainda. Daí eu sempre deixo... Pra pessoa ter oportunidade de resgatar todos, né? Faça um esqueminha do Fear aí, pessoal. Só... É... Mudar a região aí. Criar uma conta região mexicana. É um jogo caro na live brasileira, né? Infelizmente não tá disponível aqui. Depois até eu vou fazer esse esquema aí. Só você... Linkar a tua conta no Xbox One. No Series. Deixa com o principal. Aí você nem precisa logar nessa conta secundária do México, né? Você vai poder jogar na tua tranquilamente, né? Beleza? Na segunda quinzena eu deixo o joguinho que tá na live americana. O link pra vocês aí. E é isso aí, galera. Agradeço que acompanhou até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Trazemos esses tipos de vídeo direto. Acompanhe os novos quadros do canal aí. Estamos tentando trazer novidades na medida do possível. Beleza? Deixa um like e uma curtida. Manda um vídeo pro amigo. Aquele blá 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 de sempre. E é isso aí. Tamo junto, turma. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.